Olá, tudo bem? A receita de hoje é uma combinação de manga com maracujá. Vou preparar um mousse com geléia de maracujá delicioso. Essas duas frutas combinam super bem, porque a manga é docinha e o maracujá já é um pouco ácido. Então fica incrível essa sobremesa. A geléia de maracujá já está pronta. Eu usei 2 maracujás e 3 colheres de açúcar e 50 ml de água. Levei ao fogo até ferver e engrossar. Então ficou nessa consistência e vou reservar. Pro almoço aqui, vou usar 2 mangas cortadas em cústara. Vou colocar aqui no liquidificador. 1 caixinha de leite condensado, 1 creme de leite, 3 colheres de leite em pó. Eu gosto de colocar leite em pó, porque fica mais cremoso. E vou usar também aqui uma gelatina, um pacotinho de gelatina sem sabor. Eu hidratei ela com 3 colheres de sopa de água, tá? Deixei mais ou menos uns 2 minutos. Depois levei ao micro-ondas pra derreter. E ela ficou nessa consistência. Agora vou colocar aqui. E aí vou bater todos esses ingredientes. Vou bater por mais ou menos 3 minutos. Terminei de bater, ficou muito cremoso. Agora vou colocar nas taças e depois levar pra gelar até firmar. Mais ou menos uns 2 horas de geladeira. E aí quando terminar, eu vou decorar com a geleia de maracujá. E também reservei uma manga pra decoração também. Então você vai usar 2 mangas na mousse. E deixa uma aí pra depois você fazer uma decoração bem bonita, tá? Vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes certinhos que eu usei. E da decoração também, tá? Qualquer coisa é só ir lá na descrição e pegar. Está pronta. Decorei aqui com mangas. E coloquei também manjericão. Porque manga combina super bem com manjericão. Só pra dar um charme e um frescor aqui na sobremesa. Como fica linda essa sobremesa. É... e deliciosa. Faz aí na sua casa, tá bom? Depois me conta aqui como ficou. Se você gostou da mistura dessas duas frutas, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma